Eu procurei outros olhares, eu já naveguei em tantos mares Eu cheguei a ver terra firme, mas eu me afoguei Porque gastei todo esse tempo em vão Se a minha vida começou quando encontrei Quando encontrei você, amor E vi que não preciso mais andar sozinho O seu amor é o motivo de hoje eu dizer que sou feliz Amor, feliz porque eu posso dividir meus dias com você E não me preocupar como será o amanhã Se estamos juntos E não me preocupar como será o amanhã